O que é o que é o que é a bateria? O que é o que é o que é a bateria? O que é o que é o que é o que é a bateria? O que é o que é o que é a bateria? O que é o que é o que é a bateria? O que é o que é o que é a bateria? O que é o que é o que é a bateria? O que é o que é o que é a bateria? 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 Vou ter uma outra outra então Pra quem tem que ver eu vou agora Então vou te dar uma outra Eu vou agora Pode chorar Pode chorar Pode chorar Agora Eu vou te dar uma outra Eu vou te dar uma outra Vai me matar Pode chorar Pode chorar Pode chorar É O meu castigo Me corrigo Sem ter porquê Vou vencer Tudo é porquê Tudo é porquê Você pagou Com traição Quem sempre deu a mão Você pagou Com traição Pra quem sempre deu a mão A chora, chora, na rua e na rua, chegou a hora, vai te falar. A chora, a chora, na rua e na rua, chegou a hora, vai te falar. Música